Mais novidade pra vocês, galera, isso mesmo. E olha que coisa mais linda, até difícil de escolher. Gente, camisa Mauro Ribeiro Pruper, lançamento 2023. Olha que peça mais linda, com microfuros, a barra siliconada, aquele zíper todo pespontado, que traz uma maior segurança na hora de você fechar as costas. Gente, olha esse detalhe, aquela logo que a gente ama. Os bolsinhos, olha só que coisa super bacana. Costura invisível, galera, isso mesmo. E sem contar a segurança dos refletivos, né? E aquele detalhezinho da bandeirinha do Brasil que não pode faltar. Isso mesmo, galera, camisa Pruper, ela vem no tom de marsala, olha que cor mais linda. Eu apaixonei com esse turquesa, gente. Cada uma mais linda do que a outra, difícil de escolher. Então não escolha, vai uma de cada. Bora comprar?